Isso, tudo bom? Bom, no vídeo de hoje eu vim mostrar como se fazer capas. Espero que vocês gostem do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever aqui embaixo no canal. E não esqueça de se inscrever no canal Lussarge e Ana Carolina, que a gente tá fazendo uma collab essa semana, beleza? Gente, esse vídeo, ele é bem simplesinho, mas você faz do seu jeito, tá bom? Que eu fiz de um jeito assim, mais pra vocês entenderem como que dá pra usar o aplicativo pra fazer capas, beleza? Então chega de enrolação e vamos logo para o vídeo. Bom, gente, então bora começar esse vídeo logo. Primeiramente, a gente vai ter que ir no Google, tá bom? E pesquisar lá, fundo Tumblr eu vou pesquisar, tá? Aí já aparece aqui, tá bom? Aí a gente espera um pouquinho, né? Aí vai aparecer esses aqui. Tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai escolher o nosso fundinho Tumblr. Isso pra carregar, gente. Tem vários e vários e vários fundinhos Tumblrs. Olha que lindo, um mais lindo que o outro. Acho que eu vou pegar esse aqui. Tá? Aí você vai segurar na tela, ó. Aí vai fazer... E vai colocar fazer download da imagem. E vai esperar. Tá vendo que ele vai ficar carregando aqui. E eu vou pegar esse aqui de estrelinha. Segura mesmo. Quando você vai fazer login. Olha que top esse. Até brilha. E vai ficar assim, tá bom? Aí vamos lá. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos ir no PixArt. Tá? Caso vocês forem fazer com foto, é só vocês baixarem o Eraser. Vou até mostrar pra vocês. Vai aqui em long... Eu não sei falar em inglês, né? Os fundos. Mas tudo bom. Esperar carregar, tá? Aí nós vai, tipo, pegar uma imagem. Vou pegar qualquer imagem aqui, só pra vocês verem, ó. Aí vocês vai medir, né? Assim. 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 Tá vendo? E vai ficar em done. Na certinha. E ó, tá vendo? Vai aparecer. É aqui, nesse 15 aqui. Aí você aumenta. E ó, apoga tudo. Bem certinho. Bem certinho. Bem certinho. Vou fazer de qualquer jeito aqui, tá, gente? Porque eu não vou usar isso. Só mais pra mostrar o aplicativo pra vocês. O que ele faz. Tá bom? Tá bom. Aí você vai aplicar em done. Que vai tá pronto. Aí você vai lá. Vai aplicar aqui. Assim. Salve. Tá bom? Aí, tipo, ó. Ele vai tá em PNG. Tá bom? Aí vamos lá. Agora nós é no PixArt. Vai no maisinho. Que tem aqui, rosinha. Vai cair em editar. Tá bom? Aí a gente vai pegar o fundo. Olha. Aqui tem vários fundos já, meu. Tá? Que eu baixei, ó. Tá bom? Aí eu vou... Ó, eu gosto desse aqui. Que ele é bem chamativo. E chama atenção, gente. Ele é muito bonito. Parece algumas, né? Coisinhas, meninas. Não é só lá. Tá? Aí o que nós vai fazer? A gente vai vir em ferramentas. Vai recortar. 16 por 9. Aí você vai escolher a parte que você quer. Eu quero essa parte. Beleza. Bom, efeitos. Você pode colocar o efeito que você quiser, olha. Tá vendo? Tudo... Tudo são bons. Eu vou deixar o HDR. Tá bom? Adesivos. Gente. Dá pra colocar, ó. São poucos, né? Poderia ter mais. Mas, olha. São poucos. Bem simplesinhos. Eu vou colocar esse balãozinho. Só pra mostrar. Assim, pra você. Ah, vem com o nome. Tá vendo? Aí você coloca no lugar que você quiser. Tá bom? Eu vou colocar. Em recortar. Que não precisa. Porque recortar é assim. Pra foto mesmo, né? Texto. O que nós vamos escrever? Eles vão escrever alguma coisa. Eu vou colocar... KKKKK. Só pra fazer assim mesmo, tá? Então... Tem várias fontes, olha. Oh, 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 gente. Oh, oh. Várias fontes. Aí vai. Eu vou colocar isso aqui. Ela é bonita. Ah, eu vou a cor. Eu... Aqui tem várias cores, olha. Mas eu quero a cor preta. Preta. Não, verde. Branca. Branca destaca mais. Aí vou em que... Em... Nesse tzinho aqui que é o sombra. Cor. Verde. Aí você escolhe, ó. Mas eu acho que eu vou querer o fundo preto. Tá não prestando, mas tudo bem. Pronto. KKKKK. Adiciona a foto. É a foto que você pode colocar. Nós vamos pegar aquela que nós fizemos, né? Ou que vocês salvaram, olha. Aí eu vou colocar aqui no cantinho. Tá? Só pra mostrar mesmo pra vocês, gente. Ó. Aí aqui tem o pincel. Gente, o pincel, ele é muito bom. Porque, olha. Aqui tem várias coisinhas que você pode colocar. Durante o... A sua capa, olha. Aí eu vou clicar na florzinha. É só passar, olha. Aí tem como engrossar. Quero flores grossas, olha. E enche de flor, gente. Olha aí. Pode encher de florzinha. Se você quiser fazer tudo de florzinha, ó. Tudo. Escrever. Tá vendo? O arco-íris. Aí você vai lá e passar o arco-íris por cima das flores, ó. Nossa. Não vai aparecer tanto, mas é tipo isso. Tá vendo? Aí o que que tem mais? Hum... Deixa eu ver. Ah, esse... Esse último aqui que tem o Tzinho. Tipo, uma bolinha de coisa, né? De fala. Aí você quer falar na capa do vídeo, assim, você mesma. Você coloca e digita. Tá bom? Deixa eu digitar aqui. Tudo bom? Você clica em beleza. Você pode colocar o tamanho que você quiser. Se você quiser colocar grande, ó. Pequeno, né? Que tipo, você vai tá aqui e aí, tipo... Beleza. Olha. Tudo bom. Tem a borda. Também, gente. E tem a borda. Olha. Você pode escolher. Se for fazer uma... Pra festa... Pra sua amiga, tá? Aí eu vou colocar essa aqui. Não. Eu não vou colocar a borda porque eu não coloco nas capas. Vamos vir na setinha aqui. Branquinha. Calma aí. E salvar. Salvar no dispositivo. E pronto. Você pode ir lá na sua galeria, naturalmente. Olha. Na sua galeria. Tá bom? Calma aí. Gente. Aí no Explore vai tá lá. Salvo as miniaturas. Todas as que eu faço, eu faço pela lei. Olha. Vocês podem até vir. Tá vendo? Todas as minhas miniaturas, tá? Agora... É isso, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.